De longe, essa foi a rena em loira que eu fiz, que eu mais amei. Então, presta atenção em tudo que eu fiz nessa sobrancelha pra você fazer igual aí nas suas clientes loiras também, tá? Olha só, já começa ali aplicando essa rena nessa cliente. Eu deixei já a marcação pra aplicar exatamente em cima, exatamente no projeto que eu tinha feito. Aqui eu fiz uma rena castanho claro nela, tá? Amei essa cor pra ela e ela tem olhos claros, a pele muito clarinha e os pelos dela tem tons mais quentes. Então, por isso que eu usei o castanho claro pra fazer nessa cliente específica. Por que o castanho claro? Vou falando aqui enquanto eu vou aplicando ali. O castanho claro, ele tem sim uma predominância mais avermelhada, mais quente na cor dessa rena. Então, quando você tem a cliente com os pelos também, com tonalidades mais quentes, aí você vai usar a rena também favorecendo essa característica da sobrancelha, tá? Então, aplicando, mas a gente vai conversando sobre isso também. Aqui, eu vou fazendo a limpeza já, né? Já aplico, já vou limpando. Porque a pele da cliente é muito branquinha. Então, qualquer coisinha que você deixe em cima dessa pele vai manchar. Então, não se esqueça. Vai aplicando e vai limpando. Pelo amor de Deus, essa rena não pode manchar de jeito nenhum, viu? Não se esqueça. É a rena mais linda que eu já fiz. Então, é sério. Você não vai se arrepender e esperar o final desse vídeo pra ver o resultado dessa rena. Porque ficou realmente muito, muito bonita. E olha só como facilita, gente. O meu mapeamento, né? Se você tem dificuldade em alinhar a rena aí ainda na sua cliente, pode deixar o mapeamento pra você fazer a aplicação. Não vai atrapalhar muito. Pelo contrário, vai te ajudar. Então, você vai aplicando dentro da sua caixa demarcada, tá? Outra dica muito importante, gente. Presta atenção nessa varinha mágica que eu estou aplicando essa rena, que é esse pincel. Olha a pontinha desse pincel, que delicadeza. E não só essa delicadeza, né? Na ponta dele, pra fazer esses detalhes, né? Mas, como também ele tem as cerdas mais compridas, né? Ele deposita uma quantidade muito boa de rena na sobrancelha. E, ao mesmo tempo, você consegue fazer detalhes ali com um pincel champrado ou um pincel mais grosso. Você não conseguiria fazer. Então, essa varinha mágica tá disponível lá no site da Kay.com.br. Vou deixar na descrição aqui do vídeo pra vocês o link pra vocês entrarem no site pra contar a sua varinha mágica, tá? Presta atenção agora. Peguei um palitinho de dente, envolveu um pouquinho de algodão na ponta. Mas, gente, é pouquinho, tá? Não é pra fazer um chumaço grande de algodão pra ficar parecido com um cotonete, tá? Senão, estaria ali com um cotonete. Então, é bem pouquinho mesmo. É um fiapinho de nada. E aí, você vai umedecer e vai fazer o alinhamento. É aquele alinhamento que você não consegue fazer. Pois é, você vai conseguir com o palitinho, né? Com um pouquinho de algodão na ponta, tá? Então, vai treinando aí. Treina só o fiapinho mesmo. Olha só. Ele não altera a ponta do meu palito, tá? A ponta do meu palito continua na mesma espessura com o algodão, tá? Então, preste atenção aí na quantidade de algodão que você tá colocando no seu palitinho. E aí, você vai fazendo essa limpeza, né? Essa definição, esse alinhamento top das galáxias com muita delicadeza. E esse alinhamento é aquele alinhamento top das galáxias que você vê nas fotos do Instagram e você não faz ideia de como fazem. Pois, então, tá aí o grande segredo pra você também fazer nas sobrancelhas das suas clientes. E toda essa calma, todo esse cuidado que eu tô tendo com essa sobrancelha tem um porquê, tá? Você percebe que eu não fiz o início dessa sobrancelha ainda. Então, todo esse cuidado, não tô com pressa, é intencional. Por quê? Porque eu quero que essa renda vá agindo nessas regiões que eu já apliquei, tá? Então, a renda já tá agindo a partir do momento que eu coloco na pele da cliente. A partir do momento que essa renda entra em contato com o ar, né? Ela vai começar a oxidar e vai começar a fixar também na pele da cliente. Então, ela já tá agindo ali. E isso vai causar depois pra mim um efeito fantástico de ombre, um efeito ombre esfumado, tá? E eu já, já vou mostrar pra você. Agora, como que eu finalizo o início, né? Mas só pra você ter uma noção, aqui já tá quase 5 minutos ou mais de 5 minutos agindo essa renda na pele da cliente. E você nem percebeu isso, né? Você acha que eu vou começar a contar agora. E não. Agora vem a parte que eu mais amo. Que é a parte onde eu vou realmente fazer a finalização dessa renda com a escovinha. E já limpo, tá? Eu faço essa penteada ali na renda. Perceba que fica bem pouquinho o produto no início. Essa é a intenção extrema, tá? Deixar o produto no início. Olha só. Passei o pente. Puxei o produto pra cima. Tá vendo que fica bem pouquinho. Fica só uma molhadinha mesmo na pele da cliente. E já limpo. Tome bastante cuidado. Fica bem de olho mesmo na pele da cliente. Pra ver se não fica produto, tá? Se ficar produto, vai manchar. Aí você arruma ali os pelinhos. E a partir daí, eu finalizei toda a aplicação. Agora eu vou fazer mais acabamento. Eu vou colocando ainda produto. Porque tem alguns pontos que ainda precisa formar esse produto. E precisa também de alinhamento. E esse esfumado, né? Ele vai estar não só agora na aplicação, né? Essa intensidade de cor nas pontas e essa suavidade no início. Ela não vai estar só agora na aplicação. Como também, no momento que eu faço a retirada desse produto. Pra ver como que vai ficar. Aqui, então, já deixei 10 minutos. Essa reina de... A partir do momento que eu finalizei. Mas, enfim, já tinha deixado bastante tempo. E aí, vamos ver como que ficou? Gente, olha como que tava. Jesus! Que coisa mais linda que ficou essa reina. Gente, pessoalmente, ficou mais linda ainda. Agora, eu vou mostrar em foto. Olha só o antes. E o espetáculo e o depois. Gente, incrível, né? Esses olhos maravilhosos, então. Aqui, bem de pertinho pra vocês. Gente, deixa seu like. Compartilha esse vídeo pra me ajudar na divulgação. Um beijo! E aí... Obrigado.